Liga nos campeões sim, está voltando, que delícia meus amigos. Então é o seguinte, já que estamos chegando, iniciando a temporada 2024-2025, a gente pegou tipo, ah, os melhores jogadores que vão iniciar a temporada, como é que vai acabar, são outros 500, contra os melhores jogadores da temporada 2014 e 2015, ou seja, 10 anos atrás, os melhores jogadores lá daquela Champions, quantos melhores jogadores teoricamente dessa? A gente apelou, tá tendo pouco jogo na semana, vamos inventar. E vamos ver o que vai dar aqui nesse negócio, tá? Então, roda a vinhentola. Vou começar com os goleiros, formigar, Buffon ou Courtois? Buffon de lá, obviamente, o Courtois de agora. Rapaz, eu pensei que ia meter um nó aí, ó. Bem, como é o Buffon... É que aqui, a temporada que o Buffon foi pra final com a Jorantz, né? É verdade, mas, bem, entre aquele Buffon e esse Courtois, putz, cara, é difícil, né? Porque eu vou ficar com o Courtois de agora. Courtois de agora? E tu? É, o Buffon de 14 e 15 agarrou muito também, mas acho que o Courtois de agora, acho que tá melhor mesmo. Então... Não vida e obra, né? Sim, é da temporada, é isso. Então, Courtois. Filipe Lann... É que eu acho que, assim, só um parêntese, claramente o Courtois hoje é o melhor goleiro do mundo, né? O Buffon ali, acho que ele já tava atrás do noi, né? Pode ser. Já tava atrás do noi. É... Filipe Lann, de 14 e 15, ou Carvajal de agora? Filipe Lann, de 14 e 15? É, o Filipe Lann, na sequência da Copa do Mundo, quando ele arrebentou, né? É, Filipe Lann, por melhor que esteve o Carvajal. Você, Morfega? É, não, aí, assim, a temporada é da vida do Carvajal, mas o Lann é mais jogador, não há comparação, né? Então, Filipe Lann. Sérgio Ramos, 14 e 15. Sérgio Ramos. Ou... Ou Rubens Dias. Sérgio Ramos. Você também? Sérgio Ramos. Ai, olha, aqui também temos uma briga de beleza, tá? Porque os dois são belíssimos. Sabe, Maria. Parece aqueles coisas de casal que tem, já viu? Na internet. Que a mulher chega pro cara assim, Fulano, o que você prefere? Opção A, casal? Aí, ele é opção B. Mas eu não falei, opção B. O Sérgio já entrevistou o Rubem Neves de perto. Rubem Dias. Rubem Dias. Foi lá na final em Istambul. Ah, foi, foi o Fred. Foi você. Eu e o Fred. Eu e o Fred. E aí? Belo. E ali... Então, é o tipo da situação que eu não deveria ter... Eu te deveria ter pedido pra sair. Por quê? Fred Caldeira e Rubem Dias e eu, eu perco o mu... A minha desvantagem é muito grande, irmão. Eu deveria ter tido senso estético e falar, não vou. Bota o Beckler. Eu saio muito atrás dessa amiga. Eu saio muito atrás, porra. Eu saio... Ficou muito prejudicado, porra. Ai, Deus. Eu devia ter falado, manda o Beckler ou manda o Quesada. Aí, agora, sai de Sérgio Ramos e Rubem Dias pra botar o Chiellini. Entendeu? Aí, então, é Chiellini ou Rüdiger? Chiellini ou Rüdiger? Chiellini lá, 14, 15. Cara, eu acho que o Chiellini, num geral, é um jogador subestimado. Acho que ele foi um zagueiro top durante 10 anos, num nível muito bom. Mas como não era muito midiático e tudo, acho que ele foi. Mas acho que o Rüdiger, de agora, tá num nível excelente, melhor do que o Chiellini. Vou de Rüdiger. Rüdiger. Eu concordo e eu acho que, num geral, se bobear, eu acho o Rüdiger até melhor mesmo. E agora, também. É que eu acho que a carreira do Chiellini foi mais consistente do que a do Rüdiger. Pode ser, mas eu acho que o Rüdiger teve aquela temporada do Chelsea e as duas últimas em Real Madrid, que eu acho que não sei se o Chiellini teve. É a Laba, 14, 15, ou o Grimaldo? Putz, é... Ah, velho. Tô falando de o Alaba na esquerda, né? Pois é. É que, cara, assim, o Grimaldo teve a temporada da vida, né? É. Mas o Alaba aí é mais jogador, né? Claramente. Mas já era mais jogador? Ah, acho que já... Acho que agora ele não é mais nem lateral, né? Sim, ok. Vou de Alaba. Alaba. Tu vai... É, eu vou de Alaba também. Acho que aí prevalece melhor jogador. Embora ali ele já jogasse em mais de uma posição, eu imagino, mas vou de Alaba. Tá. Pogba, temporada 2014-2015, finalista de Liga dos Campeões, contra a Rüdiger. É, o Pogba jogou muito, mas era uma Juventus que rodava aquele meio campo, né? O titular era o Pirlo, e aí ficava sempre rodando dois desses três, Marquise, o Pogba e Vidal. Sempre rodavam dois desses três. E o Rodri é o melhor jogador, o melhor jogador, o melhor volante do mundo, né? Então, o Rodri. Rodri? É, é que aí, assim, pra fazer a função, eu sou o Rodri. Se foi o que jogou, é o auge do Pogba aí, né? É o auge do Pogba. E, putz, é difícil, velho. Porque, assim, é mais recurso, né? Mais coisinha, mais... É que eu imaginei que fosse Rodri e Busquets aí, né? É. Aí, eu acho que ia dar Rodri. Talvez, esqueci, mas que 15 ele jogou vagarão. 15 ele jogou muito. Eu vou, vai, volta aí, Tana. Tá numa vida mansa da p***, vai Pogba. Cara, eu acho que eu vou de... Assim, eu acho o Pogba mais elegante de ver... Achava, né? Naquela época. Mais elegante de ver jogar. Mas eu acho que o Rodri, pro funcionamento da parada, eu... Executa melhor, né? É, eu acho que eu vou de Rodri nessa aqui. Boa. Iniesta, 14 e 15 ou Bellingham? Ah, assim, ainda é o início de Bellingham, né? O Iniesta, 14 e 15, ele não era o protagonista, mas o time não girava já ao seu redor, porque a gente tá falando aqui de um time que era muito pro trio. Melhor jogador da final, hein? É, era pro trio MSN, mas ele ainda foi o melhor jogador da final. Melhor jogador da decisão. Ele, em alguns momentos ali que o Messi teve machucado, ou o Neymar, ele fez clássicos contra o Real Madrid, maravilhosos ainda. Mesmo que o time passasse pelo meio e não através do meio campo, muitas vezes era direto, né? Mas é Iniesta ainda. O Bellingham tá começando, né? Chegou agora de até sentar na janela. Calma, né? É, calma. É isso aí? E ainda acrescenta o que o Formiga falou, foi a temporada que o Xavi foi pro banco. Isso, pro Hackettit jogava. Então muita... E o Hackettit jogava, até por uma questão de física também, fisicamente. Então o Iniesta fez a dele e fez boa parte do que o Xavi fazia. É uma temporada muito boa do Iniesta. Eu vou de Iniesta e acho que o Bellingham pode nos convencer num futuro não tão muito longo, não muito distante. Um futuro de médio prazo. É... Messi, 14 e 15... Quer fazer também? Messi. Messi. Messi, 14 e 15 ou De Bruyne? É, o Messi, 14 e 15, que é uma das lendas que persiste, que permeia a internet brasileira, talvez, de que o Neymar foi injustiçado em não ganhar a bola de ouro de 15, porque... Isso é uma das grandes... Assim, isso é tipo ficção. É Harry Potter, é Star Wars... Todo mundo se juntou e resolveu acreditar. Isso é ficção. Isso é ficção. É. Tem um outro livro também que eu não vou falar pra evitar problema, mas isso é ficção. É ficção. Você fala que ele tá nem se é ficção, é o Messi. Não quero saber não qual é o livro não que vai gerar problema. Ele olhou ali com a... Melhor não, né? Melhor não. O... É, eu tô com o Victor 100% aí. Separado é o... No voto e no negócio do Neymar. É, eu acho que o Neymar poderia ter sido o segundo. Poderia. E o Suárez tinha que ter estado, né? Não teve, porque, enfim, tinha sido punido, daí foi... Ah, é. Mas o trio era pra estar lá no final do ano, no melhor do mundo, mas... Tá, é Messi. Cristiano Ronaldo... Cristiano Ronaldo. Tu nem quer ver quem vem depois? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, 14 e 15, é o Kylian Mbappé. Cristiano Ronaldo. É. Cristiano Ronaldo. Isso aqui é antes do tri consecutivo, blá, 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 ainda assim. Mas já era. Já tinha jogado muito na... Inclusive é artilheiro da Champions. Inclusive é artilheiro da Champions. É, junto com o Neymar e começa. Com o Messi. Vamos ver, Vitor Sérgio. Neymar, de 2014, 2015, ou Vinícius Júnior, começando essa temporada? Poupa tempo, né? Poupa tempo? Poupa tempo. Poupa tempo? Poupa tempo. Eu não acho poupa tempo, não. Eu acho. O Renan, o Neymar de 14 e 15? Poupa tempo. O Neymar era melhor. Não, a gente já falou um do Vini ser melhor do mundo, pô. Beleza, mas só que... O Neymar falava também. Mas só que... Exatamente, mas só que o que jogava... Não falava porque tinha um S. Não, mas ele foi para o Paulo, pô. Ah, não, tá bom. Ele foi para o... Mas é que a gente já falou do Vini ser o melhor do mundo. Em termos, como diria Luxemburgo... Eu não acho poupa tempo. Não, mas a camisa não é culpa minha, não. E um abraço para o nosso... Qual o nome dele? Eu amei o Coé. O... O Vanderlei? Não, o Vanderlei também, que assiste a gente pra caramba. É... Mas o cara que faz o Coé... Qual é o nome dele? Ah, tá, tá, tá. Do Igor Rodrigues. Igor Rodrigues, ó. A camisa, não sei se é uma homenagem a ele, mas vai ficar. Boa demais. Coé... É Ney. É Ney. Não tem como. Aí era o Prime Ney quase, né? É que o Ney de 17, assim... Não, porque tu sempre diz que o Ney do PSG... É aí que eu ia chegar no tema de falar. Ah, o Prime Ney tem um período. O Prime Ney vai de 15 a 17, 18, mais ou menos. Inclusive, mas eu gosto muito dele... O Prime Ney vai até o Super Agosto, eu acho, né? É isso. Embora eu ache que ele seja mais elogiado do que de propriamente ele jogou. Mas o Prime Ney, beleza, vai de 15 a 20. Não, eu acho que ele jogou muito. Por isso que eu tô dizendo. Termina o Prime Ney, acho que no Super Agosto. 15 a 20. 15 a 20. Isso em contar que o Ney... O Ney do Santos era brincadeira também. O Ney do Santos também já era brincadeira. Mas, cara, é porque ele... A primeira temporada dele no PSG é embaçadíssima. E eu gosto muito do Ney Playmaker, assim. É de 10 a 20, vai. De 10 a 20, acho que não tem muito pra falar do Neymar no campo. É, não tem. Né? Dito isso, Ney. Ney, perfeito. É, Luizito Soares, 14 e 15. É o Harry Kane. Olha, boa disputa, viu? Boa disputa, mas aí tem um fator que pesa, né? Top. Aí os gols do Soares se viram pra alguma coisa. Não ganha. Não, não, mas dito isso, assim, o Soares, ele tá na categoria gênio desengonçado. Esse sim, gênio desengonçado. Pô, o Pedro é muito mais desengonçado que o Soares. Muito mais, muito mais. Porra, aí a foda tá comendo. Olha só, olha só. Aí você não sabe o que é desengonçado. O teu argumento do Pedro, o teu argumento do Pedro, eu vou dizer, o teu argumento do Pedro ainda se sustentava porque você, porque tava no imaginário. Agora que você pontuou que é desengonçado, agora a gente tem certeza que você não sabe o que é desengonçado. O Renato Gaúcho falou isso. Se o Soares é desengonçado, você não pode achar o Pedro não é. Ele não é desengonçado, ele faz coisas com pouca... É, pouca leveza, né, digamos assim. E o Pedro? Não, o Pedro é uma elegância absurda. Mas dito isso, o Soares joga muito mais com o Pedro, não é isso que tá em discussão. Sim, claro. É Soares, o Harry Kane e o Soares. Soares. É Luizito? É, eu acho que o Kane é um grande jogador. Acho que o Kane faz coisas, talvez até de forma de ser completo, talvez seja mais do que o Soares, né. O Harry Kane volta pra armar, tudo que coisa. Mas o Soares faz tudo com mais brilho, com mais brilho no olho, com mais beleza, com mais improviso. Então é, Soares. Acho que ele foi de poucos toques na bola. É, exatamente. Ele é muito gênio, velho. Ele é muito louco. O que ele faz naquela reta final de Champions é brincadeira. É. O que ele faz em todos os jogos ali. E é o que ele faz contra o PSG, velho, as duas canetas no Davi Luiz, aí é loucura. E é o que eu falei no de 0 a 10. O Davi Luiz ali tava jogando... E é o que eu falei no de 0 a 10. Ele dá a caneta no Davi Luiz e ele não precisava botar a bola no trinco. Ele não precisava, o gol tava todo aberto, ele poderia ter dado um tapa no canto. Ele falou, eu vou fazer o que vai imortalizar o gol. E deu uma chapada no ângulo, irmão. Não precisava. Não precisava. Era só depois que ele saiu, ele ia lá, o goleiro ia decidir, ele pum, no canto, acabou. Ele meteu lá, é brincadeira. E esse foi o jogo no Grêmio. Jogou no Grêmio e quase deu título brasileiro pro Grêmio. Meu Deus, não fosse aquele pênalti. Luiz Henrique ou Pepe Guardiola? É, o Luiz Henrique fez uma coisa... O Luiz Henrique fez um trabalho fantástico, inclusive misturando os melhores dos mundos, mas até pro Bruno Formiga não ter um assíncope ao vivo, eu vou botar no Guardiola. É muito Pepe e se não fosse Pepe era o Atielote. E os dois iam ganhar do Luiz Henrique, que é do goleiro, ok. E a época que o senhor respondesse, ele fazia o Abra Cadabra, né? Foi na temporada seguinte. Foi na mesma, acho que foi na mesma. Não, foi na sequência. Olha, foi no trio MSN, pô. Foi do trio do título. Não, mas é porque foi na temporada seguinte. Rapaz, eu acho que... Enfim. Independente de quem seja, era o trio, ele falou, eu preciso fazer só um Abra Cadabra e funciona tudo. Foi na temporada seguinte, mas era com o mesmo time, né? Com os mesmos caras. Aí, Formiga fica falando que não, porque não é saudosista, pipipi, papapó. Um, dois, tem só três jogadores. Pô, um negócio de dez anos. Mas peraí, mas saudosismo de dez anos não tem como. Como é que não? Claro que não, Terná, que é o jogo, a geração, inclusive, tem cara jogando até hoje, hein? Tá bom, mas ainda assim, um pode ter saudosismo sim, gente. Mas não é meu caso. Só o Courtois, o Rudiger e o Rudry, de agora. O resto é de lá. É que eu acho que tem vários, e a gente falou aqui. O Bering, não vai demorar muito, eu acho, pra ele poder brigar e brigar bem aqui. O Vini, acho que não vai demorar muito pra brigar bem aqui. O Mbappé, não vai demorar muito pra brigar bem aqui. Foi que a produção pegou uma temporada também que era só... Pesada. Nossa senhora, era só peso pesado, irmão. É, vamos lá. Ficou. Courtois. É surreal e basta. Quero ver fazer isso da temporada 2002, 2003, hein? Faz a temporada 2002, 2003, pra tu ver se vai ter uma porrada da de agora. É, Courtois, Filipe Lan, Sérgio Ramos, Rudiger Alaba, Rodri, Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Soares. Isso aqui é loucura, né? Isso aqui do meio pra frente é loucura, não tinha como escolher diferente. Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Soares. E treinados pelo Guardiola. Gostei desse programa, viu? Ficou muito boa essa ideia. O mais legal é que ele foi rápido. Tchau, beijo. Até a próxima.